E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal, eu sou o Logadinho, se inscreva no canal, ative o CD e deixa o like, deixe nos comentários, top 5, top 10, ABCs, agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho, então é o seguinte rapazadinha, bora reagir às batalhas, bora, 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 bora. Qual Maria que você é? Você é Maria estrela? Maria que rima? Maria daquela, daquela com as outras? Você é Maria que faz uma boa? Ou você é Maria das que vai com as outras? Eu pergunto, você decora e eu respondo, sabe meu mano pesado, rima e argumento facilmente, eu chego e escondo. Eu te conheço, só que eu não quero mais saber da vida pessoal, eu quero saber de rima, o que que você vai mandar aqui no instrumental? Eu sou a Maria que eu sou, eu te digo aqui no brindo, é Maria estrela e que vai com as outras? Eu sou a Maria que mata MC. Eu sou o meu trabalho, que esse é meu empenho, você não tá entendendo, não tem problema vovôzinho, pra você eu desenho. Isso eu mostro, não quero te conhecer, eu quero vir na batalha, dar o meu melhor, mostrar o que que é o RAP. Mas tudo bem, já que você não entendeu, você quer saber se eu sou underground, agora você vai receber tudo o que você merece no terceiro round. Eu sou o corredor, ele é uma piada, eu vou sair correndo da mesa da sua decorada. Não, você é um 몸ô. Sim, eu sou o meu papel dele. Vem, vem, rima de três, dois, um, ele não rimou, só trabou. Falou da mesa da garrafa, mas eu faço tudo de improviso e joga rima na sua cara. O Pedro Tri que rima em brasa Ei, Xamuel, busco seu filho, leve ele pra casa Eu tô te respeitando, Xamuel, você é foda, moleque Eu te amo, chama o Xamuel, que ele vem te bater Xamuel, Clóin, eu que nem melhor do que você Então pode, país curto Agora ele quer vir falar do nome dos outros Eu prefiro, Clóin, que eu vou te dizer O praga é preto, quebrada, não playboy igual você De novo, de novo Mas eu tenho coragem, você não tá vendo o que você tá perdendo E é bonito que salva a filha Calma, calma, calma 3, 2, 1 Primeiro ele se dá os outros, depois eu que dou a ocursão Primeiro você é um esforço e não exerce sua função Falou até do meu erro, pro meu erro hoje eu peço o peitão Pior que atirar no irmão é atirar sua pedra e esconder sua mão Não, eu não escondo a mão, eu tô botando a cara aqui no palco Porque ele é um vacilão, nessa vida você não desalto Sabe por que respeito o Xamuel do improvisado Eu só respeito o preto, ele fala calça bota de delineado É, pode pá, rapaz Ele nem passa delineado, a namorada dele não faz Ele fala até que o Xamuel, é por isso que você é um chacota Xamuel com o xílio na cabeça, o autor na sua derrota Bate-Bal, Batalha da Norte Tá ligado? Nem um rap improvisado Você não passa aqui no neném e nem no verso improvisado Por causa que na verdade eu não preciso de dinheiro Nem na rima eu sou diplomado Você entende que eu faço agora, irmão? Porque eu tô na improvisação Você tá ligado que eu já sigo agora por causa que eu tô na função Eu vou mandando agora que a rima é boa Você tá se titulando de tudo A Norte que me passa a coroa Por isso que eu quero ver esse cara, meu mano, que ele não aguenta Fica cheio de deboche Só que na minha frente não tenta Por isso que eu quero ver esse cara, meu mano Você tá ligado aqui no cerebelo Ele tá só de ser chamado de japonês e aí vai cortar o cabelo Não é verdade, isso não é verdade Você calma, traça aqui, agora eu bato, mano Eu já chego na sagacidade Então você calma, você falou de Enem Por isso, mano, você é meu aliado Realmente você falou de Enem Queria batalhar, mas chegou atrasado Então fala que eu pego, que eu faço, que eu faço isso daqui, meu mano Você sabe, você vira freguente Até porque sabe que eu rimo Hoje aqui é minha vez Eu me titulo Só que hoje vai pra vala Hoje vai ser 3, 2 a 0 Novo rei do Tchulala Então, você calma Já faço minha mensagem Você calma, mano Pensava que a modalidade Já bato nesse mano Hoje em suas pernas treme E atrasado do Enem Contrúlino Virou um meme Tipama, tá tipama Jurado, jurado Quem agora? 3, 2, 1 Tô que passa e vem Hoje eu vou além Até porque na batalha eu te mato Hoje você bote Na verdade ele até falou Do casal de Tik Tok Te bater hoje vai ser um corte Então você sabe e vem Falei de Homem-Aranha E falei de Tidaka na parede Hoje você tá fodida Eu vou te matar Na voz do Duende Verde Hoje você é um idiota Eu paro Duende Verde No batal eu boto na bota Não bota na bota Mas sabe parça Que hoje você é idiota Na verdade você não bota na bota Porque eu chego rima Hoje você não bota Rima hoje Aqui você Ok Rima de 3, 2, 1 Mas aqui não é Tá um tricôpe É muito menos E o YouTube É por isso que agora Eu matou na improvisação Aqui você se ilude Porque tá na sua lada Bota hoje E o Lino para na toma da mão Yeah Eita porra Mas tá tranquilo que eu Vou continuar Não sei se é pra contar Eu não sei o que é pra fazer Eu sei que o Lino Depois dessa batalha Ele vai calar Só que você sabe bem Que hoje eu vou chegando Sua derrota hoje desse amargo É que eu lembrei do dia Que eu saí de casa Então pode me chamar Luciano César de Camargo Tá entendendo que eu chego Por isso mano Hoje eu faço meu papel Na verdade você tá na sola da bota Só que eu curto funk Então é MC Daniel Não é MC Daniel Na verdade tá pangando Eu também saí de casa Quando eu tinha 15 anos Mas hoje é a batalha da norte Eu tô sozinha Minha mãe me disse Ô filha Traz a folhinha Então calma Se é sequela Traz a folhinha Infelizmente não orgulhou ela Aê Tô chegando Sabe que essa é casinha Realmente essa folhinha é minha Essa folhinha é sua E ela é da norte Mas eu provo que aqui na batalha Cê tá sem corte É por isso mesmo Eu tenho diretriz Antes de falar dos títulos Faz metade do que eu fiz Bate bala família E agora cê toma na cara Tá precisando que a moça Vai tomar uma pate porrada Cê sabe Quanto o Prado não arruma nada Nem se pega seus 10 pontos Cês me tira da jogada Cê pode correr atrás Porque o Prado te bate E ele tira a sua paz Eu tô na guerra Cê sabe que cê não arruma nada Não pense que eu vou ter pena Porque eu vou ter tonelada E é pouco Eu vou te atropelar Tá de touca Atropelo mesmo Eu vou te mastigar Cê tá procurando o Nemo Falta a nadadeira pra nadar Não tem como correr Melhor sem se esgueirar Não vou esgueirar Porque na verdade você não faz Mandando o flow do Breno Cê acha que é eficaz Só que parceiro Realmente essa improvisada Vai ter que fazer duas voltas Pra carregar tonelada de De rima que eu venho Eu mando aqui no pique Na verdade não tem como você fluir Parceiro cê entende Que essa é a rinha Pernos é rei do Detroit Só que eu sou a rainha Eu tô checando que essa aqui é a sessão Só que na verdade parceiro Essa é improvisada Eu não quero te amassar Só quero entrar na jogada Por isso mesmo você Eu venho pra rimar Se você não sabe esse flow Eu posso vir pra te ensinar Aqui sem perder a xia Porque eu vou te o ataque Criança também tem ideologia Entende que passa a visão Porque eu sou o futuro Aqui da geração Eu sou o futuro do rap Que representa os moleque Que tá pelo trap Pelo drill e tá pelo buclep Por isso que eu que abro agora Cê sabe que o Nicolás na base Nunca que ele decora Olhando na boa nota Eu já mando o ataque Por causa que na resposta agora Sente o baque Por causa que eu sigo aqui Nesse proceder Eu tô te encarando Eu quero ver você responder Eu respondo Sabe que esse é o compromisso Não falei que cê era aqui Eu só sento acostumada Até com isso Mas no final de tudo Na tia da Levin Que que tá prontinha Já arranca a sua garganta Aí é parceiro Deixa eu explicar Eu sou a mãe Nas batalhas Um novo filho Pra educar Por isso que agora Eu te boto no seu lugar Cê pode olhar na minha Pra ir te depoçar Cê falou que o luxo É um prédio Olha o que cê fala O show é o seu pai Te trazer aqui nessa batalha Não pode ter Eu sou o compromisso Quando eu tinha Sua idade Meu parceiro Não sabe o que é isso Sabe por que Eu vou com calma Talvez se eu tivesse Um paisaginho Eu tinha entendido os traumas Tinha feito isso Com a alma E não diria Para você chegar aqui E rimar com calma Filho Eu sei que cê rima bem Eu não tô criticando Mano Ou a sua pose Nem a sua idade Nem a sua pose Mas cê vai conhecer Meu título Antes de completar 12 Bate palma Bate palma Bate palma Quem me tirou da jaula Como uma aula Eu vou te botar no meu bolso Pra você entender como funciona É hora da janta Mas quem vai virar o moço Eu falei que era beatbull Te vejo como um pedaço de osso Tentou me felecer Você empinou o nariz E aí eu voendo seu pescoço Não Ah, 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 ah 3, 2, 1 Marrela Tô dopando na sua cara Eu tô chutando Se queira me te sabe Quando eu tô improvisando Você não anda de fuzilheira Então segura o queijo Pra ele não cair Quando você viu Black E mano Sabe que agora eu vou dizer Não vai ter como o Prado Mano Sinceramente na sua cara Você sabe de fato Eu vou bater Que queijo que caiu Cê acha que meu queijo vai cair Pra quem quer me desmerecer Eu te humilhei O que caiu foi sua moral Só baixei pra pegar ela E devolver pra você Eu não faço um pão Eu te quebro na resposta Tá ligado que eu te ganho na minha palma Você faz um pão Você canta em baladinha E a rima é música Eu canto em sala de aula Vocês já sabem claro que eu tô na moral Nem tem sala de aula Você já manda mal Na sua escola o brincante Que faz um salão Tem uma diferença Você tá falando É pra combinar com a moral Só que aqui cê manda mal Sou sobrenatural Eu sou um faletal E que porque eu faço O otário é natural É bom Eu sou um pão Você não acompanha o meu nível racional Você perde porque cê é natural Eu sou estranho Uma atividade paranormal Você vai perder pra mim Porque eu escrevi assim Roteirizando a cena E toquei de Tarantino Eu te assusto Eu sou um filme de terror Você faz cara de susto Quando eu rio Não Eu não faço paradisos Quando eu rio Vocês já sabem Eu tô sacai Então você vai pra trás Porque quando mais você rimar Você já sabe Que eu me inspiro mais Mas tem uma diferença Que você já sabe Que eu bato na sua cara Tipo um mano Uma bomba que é de gás Então não vai ter como você me ganhar Tá seguro pra você Pedir o terceiro Quem quer mais Eu pedi terceiro pra você Tomar um couro E você entender Que eu não ganho pra ninguém Você tem quatro rimas Quatro braços Tipo couro Arranco a cabeça E passo por cima Igual três Pra mim você é fraco Você pode terminar Porque eu vi que nenhum dos versos foi além Você fala que quando eu rimo Você inspira Acumula esse ódio Volta semana que vem Gol 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 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 2, 1, Rima! Você pode ser o Goro, só que você cama Sinceramente, pai, a rima você nunca cura Você pode ser o Goro, não sou 4 braços, sou bem 10 Mas você é o Goro, pois eu tô rimando, não segura Então, sabe que agora eu tô rimando Sinceramente, pai, você sabe que eu tô na moral Realmente eu vou fata na semana que nem mais se for desafio Eu vou te chamar, se for fita Você bota seus dreads pra jogo Mas se você tá achando que cê ganha no Play Couch E no nobre, cê tá louco Sabe por que eu sou tipo jogador Não vai ter como tua rima nas seca Tu vai ganhar de nós depois dessa boa bota e vai sair careca Ele não sai careca, porque eu sei que ele é resistência, forte Como o moleque da minha quebrada, eu sei que tu é resistência, corte É o que eu dou no seu pescoço, mas cê sabe que eu vou até amanhã Se você tá atrás da lourinha, não posso fazer nada, ô Tarzan É, e eu entro nesse beat, olho nos seus olhos e a verdade Eu sei que quando a gente tá aqui representando a nossa cidade Muito verdade, só que na minha frente agora cê vai perder Muito obrigado, mestre, por cê ter me ensinado Eu vou usar fé, eu aprendi com você Aprendo já com você, você sabe que agora eu tô improvisado Logicamente aprendo com menos, o melhor de Guarulhos tá brotando do lado Você se perola no seu pescoço, só que cê é inteligente Essa porra é pirata do Caribe, perola negra te amassando e nada bem Amassando na minha frente, mas eu percebi que a fase não passa Você é igual perola negra, eu te coloco dentro de uma garrafa Você disse que eu sou seu mestre, realmente eu sou seu sensei Eu te ensinei tudo o que eu queria, mas não te ensinei tudo o que eu sei Esses caras, hipocrisia, cê falou de pirata, seu som é pirataria E quando eu tô rimando, tudo vai pelos aires Pirata, eu sou de Maia e na Verbo Sete Mores É, entendeu que eu corto feito um canibete Eu sou um pirata nos sete mares Me deram pinça, vou pintar o sete Mas você vai perder, sabe por quê? Mano, você não tem mente? Me carangelo, sua amiga, para sentimento e esse cara me controla propriamente A própria mente, é por isso que eu percebi que não é possível Você sempre tem sabão da rima, mas eu percebi que isso é inadmissível Eu não coloquei o dead pra jogo, eu tirei o bucket e isso é incrível Eu só boto os dead pra jogo quando a porra do oponente é de nível Black Panther, essa batalha não é nova Cê perdi pra mim desde o Ana Rosa Por isso que a situação já fica gostosa Você acha que é bom, mas Eu já matei o flow de Bumpep em 2020 Toda vez que você me tromba, mano, cê toma uma surra Para, Levinz Você é fraco, parceiro E eu não tô entendendo A batalha começou Esse cara se doendo Tá batido, ela tá perdendo Hoje cê tá se fudendo Poderá o caralho quando é leão ou você sai correndo Aêêêêêêêêêêêêêv Vai deixar, pai Vem geral, vem, vem, vem Rivas's 3, 2, 1 Levinsky, hoje na norte eu vou te bater Quando o Pantera cantar, esse hiena vai correr Cê fala de leão, mas eu te matei no palco O leão sou eu porque na juba tá pro alto Você tá perdendo, fez esse seu flow cansado só desenvolvendo Por isso eu faço rima, não se esqueça E quando um Black Panther rima, a plateia bate cabeça Vai deixar Ganha, tá suave, tá suave, tá suave mano Ele quando rima chega na batida e faz assim Parece um Schuller falando, vem gritar pra mim Só que na minha batida, escutei Marechão Não preciso pedir barulho, eles fazem porque é real É lições porque é real, eu tô no instrumental Por isso nessa fase, você vai passar mal Cê fala que eu sou Schuller no momento Porque aqui é o rei de Wakande, o rei do entretenimento Quero que se foda, esse que é o baile Você pode ter certeza, maluquinho, agora eu vou rimando Se quiser eu posso rimar, tem braile Porque na batida cê não faz nenhum detalhe E porra nenhuma eu sou a rainha do freestyle Não, cê não é a rainha do freestyle Você é a rainha que só toma punchline Porque cê não tem rima, não é, bro Aqui tá o rei de Wakande, com o rei do speedflow Mas, tá ligado, maluquinho, agora eu vou rimar no Donaçu Que na batida pode ser terceira, maluco, e você que tá panguando Até porque, na minha frente cê é menino Quer vir com o speedflow, deveria ter chamado Lino E sabe comigo, eu tá ligado na minha mano aqui E eu nunca vou rimando agora eu vou te bater Você vai ser levado, com certeza, improvisado, com certeza, eu vim te bater Você falou do lino, não tem improvisada A rainha do Tchulala na minha frente, não é nada O recém corte, vocês não são tartaruga Nós não é destruidor O Basque é o roteirista e hoje seu filme acabou Isso não é fantasia, essa é a demanda Isso é coração entregado pela Fernanda É as tartarugas mesmo, seu Loki E a mais desacreditada hoje é o MVP da Ragnarok Mas não precisa citar o nome de uma pessoa que já faleceu Pra você ganhar só faz o seu verso, mano, porque eu tô fazendo o meu Já que você é tartaruga, o seu arrombado Na guerra dos canudos, tartaruga morre engasgado O que é falecer, o que é morrer Parceiro, eu mudei a ideia de ganhar e perder Nós falamos da Fernanda, pois isso é exaltar Você quer conhecer a fé? Então olhe meu olhar Para de querer surfar na tragédia, pra tentar ganhar a noite Eu concordo, o desacreditado vai ser MVP da Ragnarok O desacreditado, o que tava no chão Que não tem a mídia que merece mesmo sendo o maior campeão Eu não posso falar de alguém que faleceu É por isso todo destroço, só que é a minha vida Então eu quero, eu teve poço Posso falar o que eu quiser Essa é a beleza Suja o mar que quem te cobre é a mãe natureza Jamais, por isso que eu vou te falar Eu vejo isso no seu olhar e sei que a Fernanda te assiste de lá Mas aí Fernanda, você não entende o verso vagabundo As suas tartarugas ninja estão usando o seu nome pra ganhar nesse segundo Fernanda, eu tudo posso Usamos o seu nome e você não usou o nosso Ou seja, eu sei que você deixou um negado É como Jesus Cristo, eu morri e está consumado Ai, 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 ai Ai, 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 ai Você sabe que eu toco corações, o flow e o beat são minhas alimentações Foi o Detroit que botou o meu manin no outdoor Quando não tinha Detroit falam que ele é o pior Mas eu gosto dessa vibe, sangue e cheiro de suor Só que o cheiro do seu medo passa que me cheira melhor Me cheira melhor, é por isso que você é só o pó Tô, tô um pó, yeah, uh, click, click, uma bala, só fui, gang, gang Você sabe que esses caras acabam só O meu piano tem uma tecla só, porque de vocês, mano, eu só sinto dó, 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 dó Um que desmerece, um que foge, o outro que não rima É que esses caras sabem que pra mim não tem autoestima Eles rimaram dois minutos no primeiro round, então por que agora eu tô cortando a nossa rima? Porque agora eu te mostro o bando que você não terminou, seu próprio vento é o burique de assassina Pra você compreender, eu chego batendo e mostro o fogo mais trabalho Porra, essa nossa diferença, vocês tem fama rima pra caralho Por isso cê grita, ah, pra sua barriga não rimar Pode pá, eu sou a sua própria fome Você rouca pra mim antes de eu te matar, porra Não vai matar o otário, o cheiro do seu medo eu sinto, JP Cê falou que não é o trio do flow, mas você arrancou o grito, foi com o quê? Fala, meu nome é JP Só isso que cê disse essa noite Seu nome é JP, bom saber Já escrevi lá no meu Death Note Já escrevi lá no meu Death Note O seu azar olhando com a sua cara Independente se você é Detroit, se é trap, se é alto, passa, risparra Independente do que você fala, meu parceiro eu vou te dizer Realmente eu conheço você, antes do Detroit que eu sei te bater Por isso que eu vejo tua cara, e explico o que que aconteceu Segundo o round, não tô com o Detroit, ele olhou pro DJ e falou Cê me fodeu, porque não é o beat que queria Por isso que eu tô sem limite Seja seu crânio ou barulho de uma sirene Mas amassa em qualquer beat Nós amassa em qualquer beat Nós amassa em qualquer BPM Porque esses otários são uma beat Vocês sabem que cê treme Pode parar o beat que acabou o tempo E esses caras ramela Eu sou da época do Santa Cruz Eu te bato com o beat, eu até acapela, otário De quarteto A soma do caceto não altera o funk Vai deixando o like e vai se inscrever, né? Eu me sinto lá no tanque E na quadra da mancha verde Hoje eu vou manchar esse palco com seu sangue Aí, cê tá entendendo? Eu tô na rima Na rinha Na linha Sei que a gente domina Não importa aquilo que meu clandestina Hoje eu rimo muito como se fosse uma norte clandestina Ah, que MC ruim Com o norte clandestina Que tomou um pão pra mim Que apanhou, cuzão Eu tô atrás das punch Na norte clandestina Assim que foi nossa revanche É a soma dos cadetos Não altera a hipotenusa Cês não vai ganhar de noite Só com a roupa que cê usa Eu vou matar o quarteto Das Tartaruga Ninja Com o dobro da sua rima Metade da sua mídia Metade da minha mídia Metade Vai deixar, pai Mata ele, tio É gancho Metade da minha mídia Voltei anos atrás Em 2019 Mídia, quem tinha mais? Cê era mais famoso Mas o Jota correu Hoje eu sou mais famoso Esse meu é só cê Ele, ah Vem, 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 vem Pode vir Vai deixar, pai Porra, rapaziada Vamos pra cima Esse clima que nós quer E mais em três Um, dois, dois, três Ai, ele é famoso Falou que é o moral Eu não sou famoso, cuzão Eu sou atemporal Olha pro meu quarteto Tem três estadual Cê acha que é os hypado Que vai ser os rugal? Sim Por isso que você é sua piada Você é atemporal Eu sou atemporada E dessa cê não passa Você não tá à toa Tomei um pau Com quantos faz uma canoa? Nada a ver Uou, 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 uou Aê, aê, demorou Com quantos pau se faz uma canoa? Não sei Mas eu sei quantas construções Que criam uma rima boa E a sua foi só mídia Que chamou a plateia Cancela a temporada Badá, cê tá nas ideias Eu tô nas ideias Então tudo bem Eu tô nas ideias Meus irmãos, eu já liguei Vai tomar madeirada E confere o replay Que eu tô no sintonia Também no ano que vem Tá no sintonia Isso é verdade Não tem hipocrisia Enquanto eu não virei No corre, nós tumultua Ano que vem, cuzão Eu também tô nas batalhas de rua Bate palma aí, meu rapaziada Aqui é o irmão fiel E o juda tá atrás de vocês O quarteto pra mim não é nada Ele não tem uma disciplina Esse aqui deve ser o estrelinha Esse é muita marra, pouca rima Vai apanhar maluco no ventre Tá ligado que agora aconselho Vai conhecer a porta do inferno Só por tá com seu traje vermelho Que no final das contas, parceiro Faço rima com a minha esperança Você é vermelho e eu sou o roxo Só quero a bonanza e a perseverança Falou que isso é dread vermelho Mas sabe, não perca a esperança Você é uma criança Isso daqui não é dread, é trans Mas mesmo assim, tem o mesmo poder É por isso que agora você corre Nunca escutou o JP Se eu sou das transas, meu adversário morre Sem maldade Sabe que eu faço freestyle bonito É por isso que hoje você apanha Você apanha rumo menor lírico Ele falou que o quarteto não é nada Eu tô junto com a minha gang Não é nada pra você Que o sucesso deles é meu sucesso também É, o seu sucesso aqui também Você é nasteca Seu sucesso ele é tão visível Igual as transas do rei careca Se soltar suas transas, você morre No freestyle eu já abstive Se eu soltar meu flow ideologia O rap não morre Hoje ele vive Hoje ele vive Realmente Mas eu tomo a cena de assalto Se o hip hop tá vivendo É que nóis tá em cima do palco O meu sucesso você não vê Mas cê sabe que eu sou MC Todos os anos cantando com a alma Ele não é pra ver Ele é pra sentir Seu sucesso não é pra ver É pra sentir E quantas vezes eu senti E muitos não veram isso aqui Porque o freestyle é bravo parceiro Olha o fardo que te carrega Muitos pode olhar seu sucesso Só que poucos enxerga Só que poucos enxerga Realmente Mas pra mim faltou informação Se eles não tão enxergando o meu sucesso É que falta visão Então vamos fazer assim É por isso que eu ponto nego Eu não preciso de ego Meu sucesso não é pra quem é cego O sucesso nunca sai da sua boca E no freestyle eu já te ensinei Nessa terra de flow quem é cego Aprendi quem tem o olho é rei Meu sucesso eles nunca viram Mesmo assim continuei sendo MC Porque eu sou igual MC Dá o glória e os retornos De quem sempre esteve aqui Mano Sem maldade essa é a parada O retorno de quem sempre esteve aqui Só que nunca fez nada Sem maldade eu desespero Agora você pode falar dessa porra Que isso aqui foi um 4 a 0 Aiaiaiaia Ata por queimando o Black Dance Conteúdo Se ele tem tanto mano a nocheira Desse jeito mano ele vai tomar um cascudo Ele é seu filho Mas não vem improvisado Ensina esse moleque a fazer delineado É o topo desse beat Pois você sabe que Dá pra partida Mano sem horrores Você não esgotava no JP Veio do pódio de lixo E vai parar no Jardim das Flores Essa é a pinta Por isso que Agora os dois Alentão o filho respeita É engraçado Você esteve com o meu filho Mas quando o Chirgamor E esse escudo não é feita Minha portinha é gaguejada Eu acho que o seu filho Cê tem que aprender Porque na verdade Uma mãe te trocar um filho Ela nunca vai dar argumento Pra debater E cê vai se fuder Independente mano Já varam, já varam de playboy Na caminhada Do Black Panther Vão derrubar minha mancheira Ele ia se fuder Porque ela não se tem que ir Sabe que eu faço verso Na hora de matar Se você falou Que você vai debater É a mãe que bate no filho Ao invés de ensinar Então demorou Não tive amor em casa Não fui fazer na rua E eu não me contive Todo o amor que você não me deu em casa Do que na batalha Todo o amor que eu nunca tive É tudo que você faz No palco eu te ensinei Por isso que Agora mano Eu vou mostrando que eu tenho O meu conceito É diferente Eu não tive nenhum amor Só que na batalha Eu te ensino e quer respeito A batalha é de dupla Independente Você não pode argumentar É Levi's que se tu tivesse Então argumenta sim A batalha é de dupla Deixava o Black rimar Você mandou só uma Independente A moça que tá falando Tá atendendo o déjà vu Ô moça Deixa que eu vou passar o microfone Você tenta a Levi's que ela rima Mais do que du Ô moça Eu moro Mas agora eu não rima Por raciões É essa Tadinho do Samuel Mas ainda toda Ele não teve amor Mas você já Escutei o fulizão Por isso que eu gosto Que você na MC Você não foi competente Se você tá quarente Do filho do fulizão Então eu não me engano Eu não entendi Eu vou te bater Não me atrapalho Me gosta caralho Pode dar um abraço aí Pega sua carência E vai pra casa do caralho Oi 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 Só que não faz isso Eu vou te falar Não é que eu não fico agora Na minha frente Você não é propensar Você fica com a carência pra caralho Não foi você que falou Que você cresceu seu amor Essa é a fita Vou passar o mic pra ela Por isso que agora Você é Nutella Sabe por que eu passo o mic Pra uma mulher Porque eu tô inspirando Todas as minas na favela Vem com a minha voz 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 Então, apesar de mais ou menos aqui 32 minutos que a gente acabou de reagir, agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho, tamo junto, é nóis, falou!